O Cepreade de Blumenau está adotando novas formas para incentivar a adoção dos animais que estão abrigados no Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos. Pela internet, os candidatos à adoção podem conhecer os bichinhos de estimação. Esse aí é o Charles. O cão foi vítima de atropelamento e veio parar no Centro de Prevenção e Recuperação de Animais de Blumenau, o Cepreade, que desde o início do ano atendeu 580 animais que foram encontrados em situação de risco. Um problema que preocupa, mas aqui eles recebem os devidos cuidados. Bom, esses animais acabam chegando aqui geralmente vítimas ou de maus tratos, ou de até acidentes que ocorrem na rua, atropelamentos, às vezes mutilações, às vezes os animais se pendem em alguns locais e acabam se ferindo. Então esses animais chegam nessa condição, eles são tratados e recuperados. Hoje o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais está acima da capacidade. São 72 animais alojados, que estão esperando por uma oportunidade de um novo lar. E para incentivar a adoção foi criada uma página na internet dentro do site da prefeitura, onde os interessados podem conhecer os animais que estão abrigados. A ideia desse link é exatamente essa, é dar uma nova proporção à questão da adoção. A gente vê que ela está hoje muito fraca, principalmente aqui para os nossos residentes do Sepreade, e a gente vê muito a importância da adoção. A adoção, a partir da hora que ela começa a acontecer, ela nos gera o efeito de menor abandono. Então a partir da hora que a gente tem a consciência da adoção, a gente consegue também a diminuição de outros problemas que geram o abandono do animal lá no começo dessa cadeia. E é bom lembrar que para adotar um gato ou um cachorro, é necessário fazer um cadastro e uma entrevista com um veterinário. As pessoas têm que sair daqui bem cientes de como vai ser o comportamento do animal na sua residência, que pode ser que ele acabe apresentando algum comportamento que ela não esperava. Então a gente tenta deixar todos bem informados aqui que isso pode acontecer, justamente para impedir aquele pensamento depois de, opa, cometi um erro adotando um animal. A gente tenta minimizar ao máximo isso para que o animal tenha uma vida feliz e que a família que adotou também tenha satisfação na adoção.